Eu tô aqui com minha mãe maravilhosa, é verdade, aí eu tava aqui com a mamãe, é mesmo, aí eu tava aqui mesmo, porque a mamãe falou pra mim vir aqui, eu vim aqui, aí eu tô com essas três filhinhas aqui, aí eu me amo, aí eu me amo. Que bom que você se ama, né filha, tão bom se amar, né? Você se ama, mamãe. Eu me amo muito, eu me amo demais, né? Mas eu amo mãe, você ama coco, eu amo coco. Você também ama coco.